Uma colisão entre duas viaturas ligeiras aconteceu esta manhã, 2 de fevereiro, aqui no cruzamento entre as ruas Santa Teresa e rua Miguel Torga, na cidade de Pimbra, bem junto aqui aos semáforos, em frente ao memorial Irmã Lúcia. Este acidente ocorreu por volta das 11h30 desta quinta-feira. É uma colisão entre duas viaturas ligeiras, do qual, segundo o NDC, apurou aqui no local, não há feridos a registrar. Apesar da violenta colisão, como as imagens do Notícias do Pimbra podem mostrar, não há feridos, não foi necessário acionar elementos dos bombeiros, uma vez que só desta delisão resultam danos materiais. No local encontra-se dois elementos da PSP, aqui a prestar então as diligências necessárias, a controlar o trânsito. A rua não está cortada, apenas verifica-se condicionamentos aqui neste cruzamento, uma vez que uma das viaturas acidentadas ainda se encontra aqui no local. Este acidente ocorreu mesmo aqui nos semáforos, no cruzamento entre as ruas Santa Teresa e Miguel Torga, aqui bem junto ao memorial da Irmã Lúcia, aqui na cidade de Pimbra. Desta colisão entre duas viaturas ligeiras não há feridos a registrar, apesar desta colisão só resultarem danos materiais. A estrada está condicionada, o trânsito circula com alguma dificuldade, porque uma das viaturas deste acidente ainda se encontra aqui no local, à espera do rebote para ser retirada aqui da via. O alerta foi dado por volta das 11h30 desta quinta-feira, 2 de fevereiro. A PSP está no local, encontra-se aqui a controlar o trânsito e a fazer proceder às diligências necessárias do que é um acidente. A PSP está no local, encontra-se aqui no local.